Apresentando o Chevrolet Classic, ano 2005, na cor bege. Para-choque dianteiro danificado. Para-choque traseiro com risco. Lanterna traseira do lado direito, ponto danificado. Lanterna traseira do lado esquerdo danificada. Para-choque traseiro com risco. Para-choque traseiro com risco. Perdiu denteiro com risco. Perdiu denteiro. Escriti o resto e in blood gelo. Obrigado.